Outro dia alguém perguntou, Josué, o que motiva, o que faz você estar aqui todos os dias meditando na palavra, orando, intercedendo e declarando as bênçãos do Senhor para tanta gente? O que faz você estar aqui? O que te motiva? Sabe, outro dia eu entrei no avião e me sentei, de repente a aeromoça me reconheceu e ela disse, Pastor Josué, eu disse sim, sou eu, ela disse, eu estava me separando e fui procurar uma palavra de Deus lá na internet, no Google E de repente encontrei um vídeo seu, eu assisti com o meu marido, depois assistimos dezenas de outros e hoje, por causa disso, o meu casamento está restaurado Muito obrigado, Pastor Josué Eu fui a África, quando eu cheguei em Angola, eu, quando eu estava descendo do avião, encontrei um angolano que disse Pastor Josué, o Senhor aqui, aí ele me contou um testemunho de transformação e milagre na sua casa, a partir das mensagens que eu ministro aqui no YouTube Eu estava indo no shopping center lá na África e aí um outro angolano me parou e disse Pastor Josué, o Senhor aqui, uma mensagem que eu ouvi do Senhor na internet transformou a minha vida, meu casamento e a minha família Eu estava jantando no hotel lá na África com a minha esposa, quando de repente chegou o chefe de cozinha para trabalhar Quando ele me viu, ele começou a querer chorar, disse, Pastor Josué E ele me contou, eu estava praticamente separado da minha esposa e eu recebi uma mensagem sua no meu WhatsApp E eu fui assistir, a partir daquela, eu acho que assisti umas 100 mensagens Hoje o meu casamento está restaurado, minha família está curada e nós estamos vivendo o melhor momento na nossa casa Muito obrigado, Pastor Josué Aí eu viajei para um lugar muito distante, eu ia conhecer uma aldeia Quando eu cheguei nesta cidade próxima da aldeia, eu conheci um pastor Quando esse pastor me abraçou, com os olhos lagrimejando, ele disse assim Há 10 anos, eu sou discipulado, mentoreado pelo Senhor através do YouTube e da internet E eu sempre orei para que um dia o Senhor viesse aqui Deus trouxesse o Senhor aqui e hoje eu tenho o privilégio de recebê-lo em nossa igreja São dezenas, centenas de testemunhos que eu ouço todo mês, toda semana e todo dia É por isso que eu estou aqui Você acha que vale a pena a gente continuar aqui? Você acha que é importante a gente continuar aqui? Hoje é o dia que eu abro uma oportunidade para você que acredita no meu ministério Que está comigo aqui todos os dias Lançar uma semente em forma de oferta Lembrando sempre que eu não faço isso sozinho Eu tenho por trás de mim equipamentos Eu tenho uma equipe de pessoas comprometidas com esse trabalho E eu quero muito que você faça parte disso Mas antes de você entregar a sua oferta Porque acredita nesse ministério Família debaixo da graça, amo família Eu quero deixar uma palavra para você, tá? E eu vou orar Sabe, eu creio muito que Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos Ou pensamos Hoje eu quero orar pela sua saúde financeira Hoje eu quero orar pelo seu momento financeiro Hoje eu quero orar para que Deus interceda E faça um milagre na vida de quem está precisando Mas antes, ouça cinco chaves sobre oferta que você precisa saber Cinco chaves sobre oferta que você precisa saber Primeiro Crônicas 29, 3 E ainda porque amo o templo de meu Deus O ouro e a prata particulares que tenho dou para o templo de meu Deus Além de tudo o que preparei para o santuário Guarda isso Ofertar é uma atitude de gratidão a Deus Ofertar é uma atitude de gratidão a Deus A nossa oferta fala da nossa gratidão A segunda chave Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 25, verso de 1 a 3 O Senhor disse a Moisés Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta De todo o homem cujo coração o mover para isso Dele vocês receberão a minha oferta Esta é a oferta que dele vocês receberão Ouro, prata e bronze e tantas outras ofertas Guarda isso por favor Ofertar é uma atitude de obediência a voz do Espírito Santo Ofertar é uma atitude de obediência a voz do Espírito Santo Um dia eu estava no aeroporto de Recife E um jovem que trabalha fazendo orações pelas pessoas Orou por mim e pela minha esposa E é interessante quando ele terminou Eu orei por ele também Depois eu perguntei Você vende alguma coisa? Ele falou Não, eu tenho aqui três livros Quando alguém me dá uma ajuda, uma oferta Eu dou um livro Eu disse, então me deixa esses três livros aí Quando eu fui fazer um pix para ele Eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse assim Não é cem reais, é mil reais E eu fiz um pix, não falei nada sobre o valor com ele E fiz mil reais de oferta para ele É interessante que ele foi embora feliz da vida e tal Ele não sabia sobre a oferta que eu tinha enviado para ele Aí, uns quinze a trinta dias depois Eu estou ministrando em um determinado lugar E alguém chegou para mim e disse Josué, me dá o seu pix para mim Mas por que não? Me dá o seu pix Aí eu dei o pix para aquele irmão Quarenta minutos depois Aquele irmão me mandou uma mensagem no meu WhatsApp Um recibo de uma oferta na minha conta De cinco mil reais E embaixo ele colocou assim O Espírito Santo me disse Que serão sete vezes de cinco mil reais Sete vezes de cinco mil reais Nesse momento o Espírito Santo me fez lembrar Você lá em Recife Plantou mil reais na vida daquela pessoa Que orou por você Agora você está colhendo algumas vezes mais Ofertar é uma atitude de obediência A voz do Espírito Santo Terceiro Ofertar é crer na lei da semeadura Lembra daquela multiplicação de Jesus Cinco pães e dois peixes Jesus multiplicou E quinze mil pessoas comeram É, aquele rapaz entregou cinco pães e dois peixes Jesus multiplicou E quinze mil pessoas comeram Ou seja, a minha doação provoca o milagre da multiplicação Ele plantou cinco pães e dois peixes E houve uma colheita extraordinária Em quarto lugar Ofertar é honrar ao Senhor com os nossos bens Provérbios 3, 9 e 10 Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Em quinto lugar A oferta é uma radiografia do nosso coração Deus vê o nosso coração na nossa oferta Gênesis 4 Quando Caim trouxe a sua oferta Deus a rejeitou Porque enxergou o coração dele Quando Abel trouxe a sua oferta Deus aceitou Porque viu o coração dele Então a minha oferta Revela A minha gratidão O meu amor A minha maturidade A minha generosidade E a minha fidelidade Hoje você pode Ofertar Você pode semear Se você acredita no nosso ministério E tem sido abençoada Abençoado todos os dias Você está precisando de um milagre Plante uma semente E consequentemente você pode colher Proporcionalmente aquilo que você está plantando Veja, uma semente de nada é igual uma colheita de nada Eu quero lançar quatro desafios aqui hoje Você pode entrar em um destes Se creres verás a glória de Deus E tudo é possível que crê E a Bíblia diz Dá e ser-vos adado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente vos darão Que o Senhor Dirija você agora Nesse momento da contribuição Eu vou orar daqui a pouco Por todos que precisam de milagre na área financeira Você pode ofertar primeiro Cem reais Ok? Cem reais Uma semente de cem reais Você pode ofertar Duzentos reais Você pode ofertar Trezentos reais Ou você pode ofertar Quinhentos reais Olha o Senhor Fale com Deus Toda a semente que você lançar No nosso ministério Saiba Você está lançando sua semente Num terreno fértil E quem conhece a seriedade Do nosso trabalho Entende o que eu estou falando Então, cem reais Duzentos reais Trezentos reais Ou quinhentos reais Josué Nesse momento Eu não posso ofertar Quinhentos E nem trezentos Nem duzentos Nem cem Então faça uma oferta Dentro das suas possibilidades Mas não fique sem plantar uma semente Esse é um momento de fé extraordinária Plante uma semente de fé Plante uma semente de gratidão Plante uma semente de honra Plante uma semente Eu quero desafiar Duzentas pessoas Que vão entrar nesses desafios Ou então vão ofertar Dentro daquilo que pode E que o Espírito Santo está ministrando No seu coração De repente você Você que é um empresário Empreendedor Investidor Você que tem sido Nesses últimos dias Presenteado por Deus Por algo extraordinário Você diz Não, pastor Eu vou fazer uma oferta diferente Eu vou fazer uma oferta De mil reais Ou três mil reais Ou cinco mil reais Faça como o Senhor Está dirigindo você Eu quero orar Olha Pastor Eu posso ofertar em Cinco vezes Dez vezes Está o QR Code aí Faça como você entender Que seja melhor E todos que ofertarem Ou cem Ou duzentos Ou ofertar Trezentos ou quinhentos Todos que entrarem Em um desses desafios Eu vou enviar Para a sua casa Tá O livro Eu vou levar o livro Casamento é uma viagem Para toda a vida Coloca aí O Ailton Esse livro aí E eu vou enviar Autografado Se você entrar Em um dos propósitos Cem Duzentos Trezentos Ou quinhentos Eu vou enviar Esse livro Autografado Para você Eu quero ter o prazer De enviar Esse livro Para você Casamento é uma viagem Para toda a vida Ok Não deixe De ofertar hoje Ok Vamos orar Mas antes de orar Eu quero que você escreva aqui Ofertei Eu quero orar Por todos os ofertantes Dizimistas Doadores Generosos Coloca aqui Ofertei Aí você coloca O seu pedido Do trabalho Da sua casa De uma dívida De uma prestação De Você precisa Que Deus abra uma porta Você precisa Que Deus mande vendedores Você precisa ampliar Os seus negócios Você precisa Que Deus destrave Alguma coisa Coloca o seu pedido De oração aqui Nós vamos orar Vamos orar Pai Quantas pessoas Estão ofertando Ou vão ofertar Porque elas Acreditam Elas acreditam Na tua palavra Que diz Trazei Todos os dízimos E as ofertas A casa do tesouro E façam Provas de mim Para ver Se eu não abro As janelas Dos céus E vos derrame Benção Sem medidas E por vossa Causa Repreenderei O devorador Para que não Vos consuma O fruto da terra Senhor Estas pessoas Que estão Ofertando Que são Dizimistas Que são Doadoras Que são liberais Elas acreditam Que tu és Um Deus Que surpreende Acredito Acredito Na tua palavra Que diz Aquele que semeia Pouco Pouco Sei fará Mas aquele que semeia Muito Muito Colherá Senhor Estas pessoas Precisam De uma intervenção Porque elas creem E a tua palavra De se creres Verás A glória De Deus E tudo É possível Ao que crer Então Ó Espírito Santo Age na vida Desse empresário Desse engenheiro Desse arquiteta Desse vendedor Senhor Desse irmão Da oficina mecânica Dessa irmã Da oficina Do cabeleireiro Senhor Do dono De posto de gasolina Do supermercado Senhor Aonde houver Alguém Que precisa De uma intervenção Sobrenatural Abre portas Abre caminhos Abre saídas Tira Bagalá Baixai Tu és o Deus Que faz mais Tu és o Deus Que surpreende Senhor Aquele que está Desempregado Mas que está Ofertando Sacrificialmente Ah Estende as tuas mãos Senhor Que daqui Alguns dias Todos estes Todos Que estão Aqui ofertando E orando Comigo Que eles tenham Um milagre Para contar E o teu nome Vai ser exaltado E glorificado Para sempre Eu peço Que seja assim No nome de Jesus Amém E amém Que o Senhor Multiplique Um milhão De vezes Mais O que você Está fazendo Plantando No nosso Ministério Que o Senhor Multiplique Um milhão De vezes Mais E saiba Você está Comigo Fazendo Uma grande Obra Esse nosso Ministério De restauração De casais E famílias E pastores Tem atingido Milhões De pessoas Você Faz parte Disto Grande abraço Deus abençoe você Está aí o Pix Está aí o QR Code E mande O comprovante Nesse número Que aparece na tela Para que eu possa Mandar para você O livro Autografado Você vai mandar O seu endereço Vai mandar O comprovante Da sua oferta 100 ou 200 Ou 300 Ou 500 Nós vamos mandar Para você Deus abençoe você Sua casa Sua família Seu lar Seus negócios A igreja Deus abençoe Você com toda Sorte de bênção Um beijo No seu coração Não perca O vídeo de amanhã O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família Está debaixo Da graça De Deus Até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro